O Brasil acordou. Hoje somos milhares, como luzes que se unem, defendendo esse país verde e amarelo. Com as maiores riquezas naturais deste planeta, eles querem trazer a fome e a dor ao nosso povo. Querem tirar nossa fé. Querem tirar Jesus da nossa terra. Querem destruir o futuro de nossas crianças e de nossas famílias. Querem tirar a nossa liberdade. Mas o agro nunca morrerá. A bandeira do agro sempre será verde e amarela. A bandeira do agro sempre será verde e amarela. A bandeira do agro sempre será verde e amarela. A bandeira do agro sempre será verde e amarela. A bandeira do agro sempre será verde e amarela. Obrigado.